E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui novamente para conversar no TV Conectado, dessa vez com o Paulo Evo. Oi, tudo e vocês? Hoje a gente vai conversar, vamos conhecer aqui o Garage, que fica na Moca, aqui em São Paulo, e vocês vão ver o jogo com a gente. Vamos lá. Graças a vocês. E a gente está aqui hoje no Garage, na Moca, para bater um papo bem legal, para a gente saber mais sobre a sua carreira, para você contar para o pessoal que está assistindo a gente. E para a gente começar o nosso papo, eu quero saber como foi o seu início na carreira artística. Então, desde pequeno, eu sempre gostei muito de estar nesse meio, tirando foto, gravando vídeo. E aí um dia eu pedi para a minha mãe, que eu queria fazer teatro, queria muito, muito mesmo. E aí o que me inspirou muito foi a novela Carrossel, que na época estava no auge. E eu sempre gostei muito dela. E aí um dia a minha mãe chegou e falou, ó, você vai para o teatro, o que você está pedindo tanto. E quando eu cheguei lá, eu vi que era aquilo que eu queria, que eu só quis continuar. Aí minha mãe me levou em uma agência. E foi lá que eu fiz o meu primeiro trabalho, que foi o Criança Esperança, eu fiz uma participação. Que ano você participou? Foi, acho que em 2018, 2017. E aí, a partir de lá, eu fiz a minha primeira websérie, né? Que foi com uma atuação que eu fiz o Bernardo. E aí foi só crescendo. É, o Criança Esperança é legal, né? Porque tem uma campanha que já tem anos e anos, né? É mesmo. E é sempre legal participar, né? E é muito especial, né? Sim. Lá em 2019, você fez o programa A Hora do Recreio, né? Você fez o Samuca. Isso. Conta pra gente como foi esse trabalho, esse programa. Então, foi muito especial, né? Porque era um programa infantil. E eu nunca tinha apresentado, então foi um desafio enorme. Foi, assim, muito especial. Eu gostei demais, porque eu só aprendi, né? Foi um trabalho que eu aprendi bastante. Foi, acho que, uma diária de gravação. Foi, assim, mas a gente gravou bastante. Foi muito legal. Aí foi o convite? Você foi chamado? Foi, então. Eu fui chamado. E o que apresentou foi eu e a Clara Martins, né? Que ela fez a Lola. E logo, eu fui crescendo mais, assim. Ah, legal. Então, foi um trabalho importante pra você aprender a apresentar, né? Apresentar foi o meu primeiro trabalho, assim, no meio de apresentador. Então, assim, a edição de estudo começou, né? É legal que você acaba aprendendo várias vertentes, né? É, né? Então, é bacana ter esse trabalho diferente, né? É mesmo. Ó, eu quero saber também, como foi pra você fazer a série Imagine, fazendo o Lucas? Nossa, foi, assim, extremamente importante pra minha carreira. Por causa que o Lucas, ele é aquele cara que é muito brincalhão. Ele é o que fica no fundão da turma, né? Ele faz bullying. Então, quando eu cheguei lá, foi um desafio, porque na preparação, eu antes, no começo, a gente tava tentando chegar nesse resultado que eu... O Lucas, aquele cara que é muito zoeira mesmo, que não para, que ninguém gosta. Então, foi um desafio enorme pra mim também. Foram, acho que, três meses de gravação esse. Todo final da semana a gente gravava. Então, foi, assim, muito legal pra mim mesmo. E como que era a história desse programa? Então, a gente tinha o Tadeu, né? Que era o protagonista na época. E ele chegou, ele via amigos imaginários. E aí, esses amigos, a gente tentava meio que ele falava sozinho. E a gente ficava zoando muito ele, zoando muito, muito mesmo. Até que, no momento, a gente viu que realmente existia aqueles amigos que ele via mesmo. E a gente começou a acreditar. Então, só que essa história não conta só infantil. Ele também fala sobre a gravidez na adolescência, sobre namoros. Então, é uma série pra vários públicos, né? Ele atinge quanto infantil, quanto o infantil juvenil, assim, né? Então, é uma série que tem uma faixa etária abrangente, né? Isso, então. É pra qualquer pessoa que quiser assistir, pode assistir. E o que de mais legal você aprendeu com essa série? Cara, eu aprendi muita coisa boa. Porque eu cheguei lá, eu tava muito cru, né? Eu tava ainda... A primeira preparação, eu cheguei lá meio assim ainda. Ainda mais porque a gente gravou na pandemia, assim, em 2020, né? E era muito difícil, porque a gente tinha que fazer teste todo dia. Usar máscara, no face shield, né? Foi bem no começo ainda da pandemia, né? Foi, foi bem assim no começo, assim. Só que a gente tava com todos os cuidados pra ninguém se contaminar. E eu aprendi, assim, demais. Eu aprendi quanto me comportar em um set de gravação, quanto me comportar em um teste. Foi, assim, o maior aprendizado que eu tive, assim, na minha vida. Um dos maiores aprendizados. Ah, isso é legal, né? Acho que quando você aprende com o trabalho, acho que vale até mais a pena, né? Muito a pena. Ó, atualmente você tá fazendo elenco de apoio em Poliana Moça, né? Isso. Conta pra gente como que é participar de uma novela, assim, tão popular, que as pessoas gostam tanto. É uma sensação incrível, 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 incrível. Ainda mais que, como eu falei no início, né? Eu sempre gostei muito de Carrocel. Então, as novelas do SBT, Chiquitita, Cúmplices, né? Poliana, eu sempre gostei, assim, demais. Então, quando veio o convite pra eu fazer o elenco de apoio, foi assim, mas... Já é um sonho realizado, né? Já era um sonho realizado, né? E é uma experiência incrível. Você tá lá com ele, você tá gravando com ele, coisa que parecia que era impossível realizar, né? Então, é muito legal. E com quem que você já tem uma amizade maior? Com quem que você pode dizer, assim, pra gente? Amigo, assim, quem eu tenho uma amizade boa, assim mesmo, é o João, né? Que interpreta o Pinóquio, né? E o Tavinho também, que faz o Pedro. São, assim, os que eu tenho mais uma amizade boa mesmo, que a gente conversa no WhatsApp, e aí, tem mais amizade. E daí, como é que é a rotina de gravação, assim? Você recebe o que você vai fazer na semana, no dia? Então, porque, assim, tem algumas vezes, que aí eu faço o dublê do Pinóquio, que é uma novidade. Ah, é legal. Uma novidade, assim, pro meu currículo, muito legal. E, às vezes, quando a gente não tá de férias, que é... A USBT, ele exige que a gente não parca a aula. Então, a gente sai... Tem que estar lá, às vezes, umas duas e meia. Então, a gente sai da escola. Eu me troco, às vezes, mesmo no carro, como, né? No carro. Ou, às vezes, como no USBT mesmo. A gente chega lá e grava. O menor de idade pode trabalhar seis horas por dia. Então, às vezes, umas seis horas, oito horas, a gente já tá liberado. Mas aí, não é todo dia ou é segunda a sexta? Não, às vezes, não é todo dia. Tem vezes na semana que é duas vezes, três vezes por semana. Entendi. Então, é... Mas é realmente uma experiência muito legal, porque você gostava, né? Das novelas. É uma experiência incrível. Então, é um sonho realizado. E também, quem sabe, aí vem um personagem na futura novela, né? Se Deus quiser. Maior sonho, né? É muito legal. Ó, falando sobre essa questão de personagem, quero saber se tem algum tipo de personagem que você sonha em fazer no teatro, na TV ou no cinema. Eu sempre tive vontade de fazer um personagem assim. É aquele personagem que é aquele bonzinho, sabe? Porque, como eu falei, eu entrei mais vilão. Né, assim, que é o que ninguém gostava. Sim, é um vilãozão, é. O vilãozão. Agora, atualmente, eu fiz o Samuka, né? Em Lenda Imperial, que vai estrear. Ele não era nem vilão e nem muito bonzinho. Ele era, assim, aquele cara que era um pouco triste. Então, foi uma experiência também difícil, muito legal de fazer. Você foi fazendo vários personagens diferentes, né? Isso, né? Isso que é muito legal. E foi muito bom, porque como o Samuka já estava um pouco mais preparado, foi uma experiência também muito incrível, né? Então, eu sempre tive vontade de fazer aquele personagem meu bonzinho, que é enganado, às vezes. E aí, no final... Como assim, o clássico, né? Isso, o clássico, né? Então, sempre tive vontade, assim. Bom, e aí você estava falando pra gente, né? Sobre o seu sonho, né? Que você está realizando, aí está conseguindo fazer novela no SBT. Isso. E eu quero saber, quero saber, na verdade, não. Eu quero que você conte pra gente uma dica que você dá pra quem quer, quem sonha em seguir a carreira artística, em fazer uma novela. Olha, uma dica que eu dou é nunca parar de estudar, né? Sempre está fazendo curso, workshop. Porque o Arthur, ele nunca para de estudar, né? Mesmo quem está lá no alto, tem que estar estudando. E também nunca desistir. Mesmo que o pessoal falar, você não vai conseguir, continue, sabe? Porque é o que você mais precisa. Porque vale a pena e dá certo. Vale a pena, né? Ó, gente, foi muito legal conversar com você, Cauê. Eu que agradeço, foi sensacional. E agora, a gente vai conhecer aqui o garagem. Porque é um lugar muito legal aqui na Moca. Nossa. Não sei se você já tinha vindo aqui. Nunca tinha vindo, eu já vi, assim. Eu fiquei muito grande, né? Eu também nunca tinha vindo. Então, a gente vai conhecer. Vamos andar aí para ver os carros e todos os ambientes. E você também vai conhecer junto com a gente. Vamos lá. Vamos ver isso. Ó, a gente está aqui agora para mostrar para vocês essas motos aqui. Legal, né? Você gosta de moto? É uma coisa que você acompanha ou você prefere carro? Ah, sim. Eu gosto muito de moto também, mas carro me apaixono também. Mas moto também é muito legal, eu acho. Mas aí você prefere carro, então? Eu prefiro carro. Ah, então tem umas motos legais aqui, mas eu também estou querendo carro. Mais seguro, né? É, bem mais. Então, gente, já que ele prefere carro, a gente vai ver os carros e você vem com a gente. Vamos lá. Gente, vocês estão vendo esse carro aí, ó? Eu falei o quê? Eu falei que é o carro da Xuxa, né? É o carro da Xuxa, igualzinho. Você que viveu aí os anos 80, né? Não é o nosso caso, né? Mas você que viveu, você com certeza conhece o carro da Xuxa, ou o beijo da Xuxa, né? Muito top, né? A gente está aqui vendo esse carro. Não, ele é muito grande, né? Tem um espaço todo, você pode ver assim. Pois é, não. Tem que dar um empurrado pra trás. Mas é muito legal, ó. Mas é um carro bem clássico, né? É muito fácil. É com o antigo, né? E é um carro assim que é muito rosa. Tudo rosa. O banco é rosa, né? Então, se você gosta de rosa, esse é o seu carro, tá? Se você gosta da Xuxa, tem até um rádio aqui pra você botar o CD da Xuxa pra tocar. Tem mesmo. Então, o banco é rosa, esse é rosa. Então, tá testinho. Gente, olha esse carro que a gente está aqui agora. Esse é quase no chão, né? É, esse aqui você precisa estar no chão. Porque é muito baixo. Eu quase não consigo entrar aqui porque eu sou muito alto, então não dá. Mas, ó, você quase deita aqui no carro. Só é assim, ó. Só que nem é muito confortável, né? O banco, assim, né? Depois que entra, é. Agora, pra quem vai pra trás. Você vai atrás, né? E o legal é que ele é muito moderno, assim, né? Assim, não é moderno, mas tipo, as coisas vêm diferente, né? Sim. Pra abrir o vidro. Mas, ó, gente, esse carro aqui é pra quem quer dormir ao volante, tá? Ó, você deita assim, dorme, né? Não vai morrer, não vai morrer. Mas é quase deitando no chão. É mesmo? Vamos conhecer mais carros aqui no garagem. Vamos. Bom, Cauê, a gente andou em carros. A gente conversou. A gente jogou boliche. Jogou boliche. Vamos comer ainda, vamos comer, né? Vamos comer. Porque pra fim, eu tenho que fazer. E é isso, quero te agradecer por você ter vindo conversar com a gente. Gostou do garagem? Demais, gente. Vocês não podem perder tempo. Vem aqui. Vocês estão perdendo tempo se vocês não vêm. E é isso. E em breve tem mais conteúdo pra vocês. Valeu, gente. Eu vou se ver acompanhando. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.